Oi, aqui é a Fernanda Fratarola, do blog fernandafratarola.com.br. Hoje eu estou aqui com a Carolina. A Carolina foi minha aluna no preparatório Páscoa no TOEFL-IBT. Tudo bem, Carol? Tudo, tudo certo. Carolina, você pode falar um pouquinho sobre você para a gente? De onde você é, o que você estuda? Eu estou de Bumenau e faço engenharia civil. E como é que você chegou até a prova do TOEFL-IBT? O que aconteceu que você decidiu fazer a prova? Assim, como eu queria tentar o Ciências Sem Fronteiras, eu já sabia que eu ia precisar fazer o TOEFL desde o ano passado. Aí, isso eu já fazia um tempo que eu sabia que eu ia precisar fazer essa prova. Você tem algum conhecido da faculdade, alguém que tenha feito Ciências Sem Fronteiras ou não? Você decidiu fazer sem ter esse retorno, essa experiência de alguém conhecido? Não, eu já tinha conhecido que haviam feito Ciências Sem Fronteiras e o TOEFL-IBT também. Aí você falou que aí você soube, né? Você começou a pensar no Ciências Sem Fronteiras ano passado. Aham. Mas você só começou o curso agora, esse ano, né? Então, o que aconteceu aí do ano passado até o início, assim, de fato do curso? É, foi que ano passado, por outros motivos, eu não consegui me inscrever na Ciências Sem Fronteiras. Então, eu sabia que eu precisava fazer a prova, só que eu fazia curso de inglês. Aí, eu pensei assim, ah, vou fazer a prova, como que eu sei do curso, e fui deixando. Só que quando chegou na hora da inscrição, eu percebi que, meu, como é que eu vou fazer essa prova? Eu não tenho esse nível de inglês, eu não tenho esse conhecimento. Aí, foi nisso que eu comecei a pensar de verdade em estudar para a prova. Mas, você estava fazendo o curso de inglês, então? Já, eu fazia um ano o curso de inglês. É que eu já havia feito, há uns três anos atrás, eu fazia inglês. Só que eu parei e voltei há um ano atrás. Aí, você falou que você achou que você não tivesse nível de inglês para fazer a prova. Isso. Qual era o seu nível de inglês quando você estava com esse pensamento? Sim, nível intermediário, mas em questão de listening, e speaking, eu era muito fraca, assim, principalmente listening. Eu não conseguia entender quase nada em inglês, assim. Eu não treinava, sabe? Eu não tinha sentido que treinava. E aí, foi isso que fez com que você adiasse fazer a prova? Isso, aham. E aí, como é que você chegou até o curso? Você viu, alguém falou, você viu no Facebook, você viu no Google, como é que você achou a gente? Foi por pesquisa mesmo. Pesquisei no Google, estava pesquisando sobre a prova, a diferença entre o Tuff e o IBC e o ITP. Aí, apareceu o seu curso. Aí, nisso, faz um tempo que eu já sabia do seu curso também. Aí, quando eu me inscrevi para a prova, no dia que eu me inscrevi para a prova, eu decidi, não, eu vou fazer o curso da Fernanda. No mesmo dia que você se inscreveu. É, assim, daí que, sabe, quando cai a ficha, assim, não, eu tenho que dar um jeito, eu fiz desde o Norte, porque todo mundo falava que a prova era difícil e tudo mais. Então, eu sabia que não ia ser sozinha. Mas você não conhecia a prova? Não, não. Eu só sempre pesquisar, assim, no lado, na internet, assim, não muito. E o ITP você também não tinha feito? Porque você falou que estava pesquisando as diferenças do ITP e IBT. Mas você chegou a fazer a prova do ITP ou também não? Não, também não. Você optou por fazer o IBT porque o país que você quer só aceita o IBT? Isso, aham. É, pela edema de países também que aceita o IBT, aí eu decidi fazer isso. Aí você fez a sua inscrição na prova e decidiu que ia fazer o curso no mesmo dia que você se inscreveu. Quanto tempo faltava? Um mês. Então, você fez a inscrição e aí você ficou com um mês para a sua prova? É, na verdade, eram seis semanas. Então, um mês e meio aí, né? Que você tinha para... Aí você decidiu que ia fazer o curso. Aham. Nessa época, você estava durante o período na faculdade? Isso. Eu trabalho de manhã, estudo à tarde, então eu queria o curso à noite, né? Começa puxado. Puxado, né? É. Você conseguiu estudar todos os dias? Como é que ficou? Primeiro, eu queria seguir o cronograma de seis semanas, né? Que ia ter o tempo ali, mas por conta do trabalho de aula que acabou acumulando, eu fiz o cronograma das quatro semanas. Uhum. Mas eu tenho que finalizar o curso. Você conseguiu fazer os simulados? Aham. Só o simulado online que aconteceu, estou lendo. Aí eu fiz um dia antes. Eu fui fazer um dia antes. E o que aconteceu foi que o meu computador travou, meio de simulado, o online, né? O oficial. E não conseguia fazer mais nada. Aí eu sabia que se eu saísse da prova, eu não podia mais voltar, né? Aí nisso passou, assim, umas três horas no computador travado. Aí depois, quando eu voltei, ele voltou a funcionar. Só que daí já não foi a mesma experiência, né? Porque a prova deve ser feita seguida e deve ter três horas parada, esperando. Aí isso não me ajudou. Assim, o online não serviu pra muita coisa porque não foi real, né? Mas os outros foram bem... Ou seja, assim, foi bem certinho com... Parecido, né? Com a nossa educação que eu realmente tirei. Uhum. E você... Como é que foi, assim, o dia da prova? Foi tudo tranquilo? A prova foi, assim, como você se preparou ao longo do curso? Foi como os simulados? Teve alguma coisa que foi diferente? Como é que foi? Não, a prova foi igual o simulado, igual o que você ensinou. Não teve nenhuma surpresa. Foi como fazer um simulado, assim, né? Tirando o nervosismo da hora da prova. Tava muito nervosa, Carolina? É, eu tava nervosa, assim. Eu tava... Eu tinha em mente, assim, Ah, o mínimo eu consigo, que é 80, né? Aí isso me deixou mais tranquilo. Assim, não, não sei que o mínimo eu consigo, Mas, mesmo assim, eu acabei me concentrando um pouco. É, na parte de... A primeira parte, ali, assim, eu... Acabei, assim, achando que eu fui mal. Aí, sabe, começou a dar um desânimo, assim. Mas, eu tô certa. Você, quando terminou a prova, qual foi a sua sensação? Foi de... Ah, eu fiz o que eu podia fazer e é isso. E o centro aplicador foi tranquilo? Tinha muita gente? Tava muito barulho ou não? Foi calmo? Assim, tinha poucas pessoas, eu e mais cinco. Ah, tranquilo. Aham. E, assim, o que aconteceu foi, como eu comentei, né? Que quando... É que houve um problema no mouse, no meu computador. E daí, acabou levando cinco minutos pra resolver isso. Aí, quando eu estava no listening, já tinha pessoas fazendo speaking. Aham. E... Eu me desconcentrei com o barulho, assim, sabe? Aí, isso foi a única experiência ruim mesmo. O resto foi tranquilo, assim. E, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou, no início, quando a gente começou a conversar, que você sentia muita dificuldade no listening, né? Aham. Antes de você começar a estar pra prova, você falou que sentia muita dificuldade, porque você não estava habituado. A gente sabe que o listening é uma parte muito importante da Barulho do Toro FBT, né? Porque tem a sessão do listening, aí tem quatro questões de speaking baseada em áudio, tem uma redação inteira baseada em áudio. Sim. Como é que foi, então, assim? O que você fez? Você fez alguma coisa extra pra melhorar o seu listening? Ou só durante o curso mesmo? Eu usei essa dica, né? Eu vi bastante vídeos em inglês do TED, no site. E também o que eu fiz foi, eu vou de carro pro trabalho e volto. É assim, um tempo longo, sabe? Aí, nesse tempo, eu falava inglês comigo mesma. Aí, nisso, eu treinava o speaking e o listening. Eu ouvia os vídeos, e daí eu falava, aí eu fui treinando dois, assim, ao mesmo tempo. Isso é ótimo. Essa coisa, assim, de você falar com você mesma, né? Falar em voz alta. Isso é muito bom, porque é, primeiro, que te deixa, assim, mais confortável, né? Na hora de você falar, porque já não é uma coisa, assim, que você... Porque o maior bloqueio com a fala é a falta de prática, né? As pessoas não praticam, e aí tem muito bloqueio. Então, se você fala, mesmo que seja com você, faz até com que as coisas fiquem mais automáticas, né? Porque você tá sempre treinando, então, as palavras vêm com mais facilidade, as estruturas vêm com mais facilidade. Então, isso é um ótimo exercício. É bom que você aproveitava o tempo que você já tinha mesmo, né? No trânsito, pra fazer isso, né? Aham. E deixa eu te perguntar. Ah, então, você saiu aí, né, com aquela coisa, sabendo que você tinha dado o seu melhor. Como é que foram aí os 10 dias? O seu resultado saiu em 10 dias, ou saiu um pouquinho antes? Saiu 9 dias depois da prova. Ah, eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi a nota, foi 87, no score. E foi, né, o que eu esperava, assim. Não foi nem acima, nem abaixo. E foi, tá bom. Foi na média dos simulados. É, foi na média. Então, apesar, né, lá de você ter se desconcentrado um pouco, você conseguiu tirar o 87, que é uma nota acima da nota que você precisava, que era 80. Isso, aham. Ah, e se você pudesse dar uma dica, assim, para quem quer fazer a prova, quem pensa em fazer o Ciências Sem Fronteiras, né, e vai ter que fazer a prova do Tufo ou IBT, que dica que você daria baseada na sua experiência com esse processo que você fez, que foi um processo curto, né? Você pegou 6 semanas ali e caiu dentro, vou estudar, vou fazer. A gente sabe, assim, que fazer o curso em 4 semanas é bastante coisa, é possível, mas é muita coisa, muitos exercícios, simulado, vídeo. Então, a gente sabe que, ainda mais conciliar com trabalho e faculdade, fica bem puxado mesmo. Então, assim, baseado nisso, que dica que você daria, ou quais dicas que você daria para quem quer se preparar? Assim, a minha dica é estudar. É encontrar um tempo, né, para estudar e tirar, assim, eu fiz 4 semanas, então eu tirava umas 3 horinhas, assim. Ah, se eu for lá para estudar, eu estudava, assim, não tinha atenção ali, olhinho, nem parado, eu ficava ali. Eu vi muitos vídeos, mais de uma vez, os seus vídeos, isso me ajudou bastante, assim. E acho que é isso. E também usar, precisava sempre sentar nas suas dicas, que me ajudou muito, assim, em toda prova, né, em toda prova, sempre tinha aquela dica que fazer toda a diferença, fazer tudo, ficar mais fácil. acho que é isso. E fica calmo, né, que vai dar tudo certo. Eu, sinceramente, eu acho que no seu curso, eu acho que vai conseguir, assim, a nossa que precisa, porque eu fiquei, eu acho, assim, que eu não conseguiria a nossa, a minha, a nossa que eu tirei sem o seu curso. Então, é estudar, manter o foco, né, sentar, isso que você falou, muito legal, você não estou para estudar, manter o foco, né, não estudar meia hora, parar, fazer outra coisa, manter o foco. Eu imagino que, quando você sentava para estudar, você devia estar cansada, né, por causa do dia inteiro, trabalho, faculdade, mesmo assim, você manteve o foco. Então, mérito seu, parabéns, por ter gostado. Obrigada. Torcer agora para editar, eu abri logo. É, pois é, agora esperar. Não, mas eu tranquila, já está tudo certo, né, isso que é importante. É, agora é só abrir e preencher, né, documentação, tudo certinho, porque agora já está tudo ok, né? Uhum. Obrigada, Carolina, por ter contado para a gente a sua experiência com a prova. Nada. Muito sucesso para você. Obrigada. E aproveita bastante quando você for para o exterior, ou a faculdade, estuda, aproveita muito essa experiência que eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Sim, estou ansiosa. Imagina. Um beijo. Beijo. Tchau.